Minha coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem aí em casa? Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos testar Alguma dessas bases Fluida HD da Natura Una Que a Cintia mandou pra gente Vocês lembram? Ela mandou um monte de amostrinha Mandou também aqui um panfletinho Falando sobre eles, então Deixe o like, inscreve no canal se você gosta de vídeos de base Se você gosta da Natura Se você é uma revendedora, uma consumidora Uma amante da marca Quem gosta, eu sou apaixonada na marca Acho que tudo da Natura é bom Se inscreve, fica por aqui, tá bom? Minha coisa rica E bora testar, ó Veio aqui um panfletinho muito bonitinho, ó Explicando tudo e mostrando os tons da base Falei aqui no outro vídeo que eu fiquei muito feliz Que a Natura abriu, né, esse leque De tons pra pele negra Porque não tinha, não tinha Eu achava que eles erravam muito nisso Agora tem bastante tons, olha Bastante fundos, então achei bem interessante Olha, gente Aqui fala que a base do Fluida HD Alta cobertura, ação de sinais E autodefinição por até 24 horas Tecnologia avançada De tratamento e alta cobertura Em uma fórmula vegana Com 76% de ingredientes de origem natural Produto com refil Muito bom isso Produto vegano Sintese animais 76% fórmula origem natural Origem natural Aqui é ele lindo E atrásinho aqui, ó Agora tem 24 tonalidades, cara Você tem uma cor de pele Mas essa cor não é única Ela varia com o tempo lá fora E o tempo aí dentro Descubra experimentos seus tons Já achei o meu Conheça os novos nomes de sua base Tom e subtom Olha só, vem tudo Muito legal Amei esse panfletinho Amei Essa paleta de tons Aí, a Cintia me mandou aqui O tom 33N Que seria, vamos ver Esse daqui, ó Esse tom aqui 33N Mandou O 35N Que é esse daqui Ó, aqui do lado Que eu tô achando que é ele 35N Tô achando de cantinho aqui Mandou O O que é esse 30F Deixa eu ver se eu acho o F Aqui, ó Esse comecinho aqui Esse primeiro, ó 30F Mandou esse Esse aqui já tem um fundo Mais acinzentado Não gostei tanto Mandou também O 35C 35C ou 35Q? Esse daqui, ó Eu só tenho o Q Não tenho o C, não Ó Esse daqui Tá vendo? Esse aqui, ó Do lado desse daqui Do lado do que eu acho que é pra mim E mandou também Aí aqui no caso Seria o 32Q Esse daqui, ó Tá vendo? Esse daqui também Tô na dúvida Entre ele e o Eu esqueci 35N, né? E aí por último Mandou o 37C 37Q Que é esse daqui, ó Esse último aqui Como eu disse Eu acho que de todos Acho que o 35N Já perdi ele aqui no meio Deixa eu ver se eu acho Esse daqui, ó Eu acho que é o meu tom Tá? Eu não queria abrir todos, gente Porque Vai estragar, né? Eu vou arriscar Nesse 35N aqui Tá? Vamos ver se é ele? Bom, base fluida É uma base super indicada Pra quem tem pele madura Quem tem linhas De expressão Porque base fluida Não marca linhas É uma base bem levinha Eu tô sem aqui A revista Que a minha revista Tá lá no estúdio Mas eu vou deixar Algumas informações aqui Durante o vídeo, tá bom? Mas vamos testar Eu vou aplicar ela Ó, já abri A 35N E vamos ver se é ela, né? Ih, acho que não, hein? Acho que vai ficar escuro, ó Hum... Não é a 35N, gente Bom, vou ter que abrir Todas as outras Deixa eu ver outra Que chega mais perto 35N foi essa Vamos ver a... 32Q Vamos ver a 32Q Deixa eu ver se eu acho 32Q Achei, ó Essa daqui Que nós vamos ver agora É a 32Q Que eu também Acho que vai ficar escuro, hein? Vamos ver Ai, eu acho que não Eu acho que é a 32Q, gente Ó Vamos testando, né? Ó Ai, eu acho que é a 32 Eu acho que é a 32Q Olha só Tá vendo? Já no cantinho aqui Não vai ter jeito Eu vou ter que abrir todas elas Deixa eu ver outra Que chega mais perto Mas eu acho que é essa 32 mesmo Depois nós temos A 37Q 37Q Cadê ele? Esse daqui Vou abrir só mais essa, tá? A gente tem daí Essas três E essa daqui É a 37 Que eu também acho Que chega mais próximo Ó Eu acho que ia ficar escuro, ó Tá vendo? Olha Qual será? Qual delas? Eu tô entre as duas Mas eu ainda acho Que é esse daqui, ó A do meio Porque ela vai oxidar um pouquinho, né? Porque base oxida E depois vai chegar no tom Bom, eu vou nessa, tá? Que é a 32Q Deixa eu tirar esse daqui Voltando aqui Olha só Então o nosso tom 32Q Eu vou tá aplicando aqui Com o dedo Assim, ó E vou tá espalhando Ó Com uma esponjinha Tá? Vou espalhar só de um lado Ó Peguei um tantinho assim Esponjinha úmida E vou dar uma espalhadinha Mais esfumadinha com ela Olha, gente É esse tom mesmo, olha Ai, que lindo Natura Finalmente Nossa Pra dar uma rajada de glória Que a Natura Finalmente fez um fundinho aí Pro nosso tom Nosso tom de pele, né? Porque tudo era rosado Da Natura Olha só Que base bonita Todos os tom da Natura Era rosado Não dava pra gente Olha que bonito Bem leve Aí a gente vê uma base assim Olha a diferença Esse lado Olha a diferença pra esse Ela é bem levezinha Não fala nada de ser seca Deixa eu ver, ó Alta cobertura Por ser fluida Fala que ela é alta cobertura Eu coloquei pouco, né? Não coloquei muito Mas eu gosto da pele assim Mas eu acho que ela dá pra construir Camadas, né? Por isso É ação anti-sinais E alta definição Tá? E ela realmente é muito bonita Mas não fala se ela é sequinha ou não, tá? Não fala se ela é mate Pelo menos ele não fala Vou ver na revista Deixa eu colocar aqui o dentinho É a amostra, né, amiga? Não dá pra gente pegar muito produto Ó, coloquei mais um pouquinho aqui Nessa região aqui da olheira Que é onde eu sempre cubro mais Gente, eu achei linda essa base Olha Ah, é a tristeza que a gente fica querendo, né? Aí a gente ia comprar o vidro, né? A tristeza é essa Olha que bonita Gente, eu amei essa base Muito linda, muito linda Achamos o nosso tom Trinta e dois que Anota aí, tá? Trinta e dois que Ó Aqui com base E aqui sem base Vou aplicar do outro lado O restinho que sobrou aqui Linda, linda, linda essa base Nossa Tô apaixonada nela Tudo Ai, meu Deus Eu coloco, eu tiro Me melei toda Deixa eu esfumar agora Olha que bonita Esse tom Olha que tom bonito Ai, a natura Você demorou, mas chegou, hein, amiga? Glória a Deus Pela sua vida Que olha Tava difícil Ó Que linda Que linda Eu amei Amei, sim Te amei, Natura Obrigada Eu acho que a gente encheu o saco deles Porque eu mandava e-mail Mandava Mandava e-mail Pra montar como assim Você é uma Uma marca brasileira Sabe que as mulheres aqui do Brasil Tudo tem um fundo alaranjado Ó Vou colocar mais um restinho Que sobrou aqui A Emily entrou aqui no quarto Ó Peguei mais um restinho Pra cobrir aqui embaixo Que eu fiz do outro lado Ó Pena que eu não vou sair, né? Tô passando essa base Ai, meu Deus Vai pro estúdio Olha que linda, gente Bom, eu vou ficar com ela O dia inteiro, né? Uma tarde A gente vê como é que ela ficou na pele Como é que ela se comportou Mas ela é muito bonita, gente Olha o tom Olha aqui meu pescoço Ai, glórias Glórias Glórias, glórias Tô muito feliz, gente Ó, coloquei tudo, tá? Peguei tudo que tinha aqui no sachê Ainda tem um restinho ainda, ó É que ela não dá pra usar uma vez mesmo, gente Não dá pra usar duas vezes, não Abriu, já era Ó, vou jogar fora, tá? Acabou Abriu Já era Tem que usar Tem que usar Saquinho, dá pra fechar de volta Ó Linda, linda, linda Achei maravilhosa Ó Vou passar aqui um blushzinho Mas a base eu achei que ficou muito bonita Comenta aí o que vocês acharam Achei ela linda Olha só Achei que ela cobriu bem Realmente Por ser uma base fluida E eu gosto assim mesmo, ó Dá pra ver o fundinho na minha pele Eu gosto assim Eu amei, gente Comenta o que vocês acharam Nosso tom Só pra lembrar Ai, meu Deus do céu Eu vou até arriscar aqui, ó Pera Nosso tom Trinta e dois Que Ó Fiz um círculo aqui Trinta e dois Que É o nosso tonzinho Tá? Amei Vou fazer um coração aqui pra não esquecer Deixa eu limpar minha mão Eu tô sentindo que ela tá secando na minha pele, sabe? Esse lado aqui, ó Ela deu uma secadinha Não fica totalmente seca Mas ela dá uma secadinha assim Absorvida, sabe? Essa daqui deu ruim, né? Essa daqui é o que eu achava que era Não era Vou passar aqui o corretivinho Embaixo Tá acabando Meu corretivo maravilhoso Ele ainda tem Não sei nem por causa de que Porque esse corretivo nem tem mais no Na Natura Que é o da Aquarela Mas ele ainda tem aqui um restinho Eu sou apaixonada nele Ó O dentinho assim Vou esfumar aqui Dando com a esponjinha Hoje a vizinha tá no som No último volume Que ódio Ó Vou dar uma iluminadinha, né? Ai que pele bonita Que pele bonita Com os produtos da Natura Gente, não dá Olha Eu usei da Natura Aquarela Mas não tem mais, tá gente? Então não vou nem falar aqui nada De número nem nada Porque ele saiu de linha, né? Vou aplicar aqui o pozinho Ah, vou dar o blush Vou aplicar o blush antes Espera Ó, eu vou usar também Esse blush aqui Eu tô usando ele Porque, gente Ele já vai passar a validade Ó, vai passar a validade já E eu preciso usar ele Mas ele também não tem mais na Natura Tá? E eu gosto desses tonsinho aqui Esses dois Ele é muito bonitinho Olha Só que ele não tem na Natura Você podia voltar com ele, amiga Porque ele é muito lindo Eu preciso usar como sombra Como sombra Como blush Ó Eu adoro ele Pena que não tem no catálogo, né? É muito fofo Ai, eu gosto de usar esse daqui, ó Esse marrozinho de baixo Como sombra Faço um fundinho aqui, ó É lindo Pena que não tem, né? Ó E aí nós vamos testar hoje Aquele balme Balme hidratante com corzinha Vou usar ele com vocês agora A gente vai testar Vou deixando o valor aí embaixo Dizer ele, sobre ele Mas na caixinha também vem falando Eu vou ler com vocês Ó Tá vendo que fica um fundinho bonitinho? Com um blush desse Você consegue fazer um monte de coisa Por que que a Natura tira? Meu Deus do céu Ó Esse iluminadorzinho aqui, ó Também dá pra usar aqui no cantinho, ó Pra dar uma iluminadinha, tá vendo? Embaixo da sobrancelha É aquele tipo de produto multifuncional, sabe? Que eu amo também Ó Fazer uma iluminadinha aqui Fica lindo Embaixo da sobrancelha Ó Ele é bem discretinho Ó Tá vendo? Ele é branquinho assim Descriatinho Ele é lindo Vou passar o pó Agora Esse pó aqui Não é o pó da minha cor, não O pó da minha cor A Ellen precisa Falar Vou te pegar pra ela E acabou Eu até falei pra gente Que eu preciso pegar um pó pra mim Porque esse pó aqui Eu uso aqui embaixo, na verdade, ó Pra selar aqui o corretivo, né? Aí o resto que sobra eu passo assim Sim, minha amiga Agora vamos passar Vamos testar Esse Serum labial Labos hidratados E naturalmente Coloridos Ai, que tudoso Vem falando isso aqui na caixinha O modo de usar é normal, né? Passa Vamos ver se vai ter uma corzinha Vou deixar aí o valor pra vocês Tirei essa base aqui da minha boca Tirei a base da boca Vamos abrir essa coisa linda Olha que lindo Tô falando que ele é incolor Serum labial, natura 1 A gente faz embalagem da natura É luxo, poder e sedição Não é não? Que coisa linda Aí ele é assim, ó Ele é stick Ó Vamos ver quanto de produto que vem nele Vem isso daqui de produto Amei E vamos passar nos lábios Eu amo balme A Cintia sabe, né? A Cintia não me conhece muito bem Eu amo balme Então vamos ver se vai ter uma corzinha Ó Olha que delícia Hum, tem um cheirinho de manteiga de cacau Sim Ó Nossa, gente Ele é muito gostoso Muito macio Até agora Eu não tô vendo corzinha, não Vocês tão vendo aí? Eu não tô vendo nem na bala, ó E nem na boca Mas eu gostei da textura dele, sabe? Hum É muito macio É um Um cero, um grossinho, sabe? Não é igual manteiga de cacau Não, não é igual esse daqui, ó Deles Não é igual esse Ele é mais grosso Parece um gloss grosso, sabe? Ai, gente Que lindo Mas eu amei Só não tô vendo corzinha ainda Vou tá pegando o espelho aqui Pra ver mais de perto Pera aí Ó Agora que eu acho que eu tô vendo Um rosinha bem clarinho, né? Aqui embaixo, ó Você tá conseguindo ver? Uma coisa bem suave, assim Bem tom da boca mesmo, sabe? Mas não é igual aqueles outros que eu tenho, não Aquele hidra Da natura também não é igual Mas, ó Agora tá ficando uma corzinha, ó Um rosinha bem leve Eu vendo aqui no espelho também Bem leve Mas eu amei a textura dele, gente Que negócio gostoso Você sente a boca hidratada mesmo, sabe? Ele é grosso Eu achava que ia ser tipo Manteiga de cacau Mas não é Nossa, que delícia Vai ficar na minha bolsa Amei, Cíntia Nossa, delicioso Amei, amei de paixão Comentem se vocês gostaram Nesse vídeo de hoje Testando a base Que eu achei linda Vou ficar com ele o dia todo E vou dando feedback pra vocês, tá? Mas eu já amei Ela, ó Não tô sentindo ela na minha pele Não tô sentindo minha pele peguenta Nada É uma base muito leve Muito gostosa na pele, sabe? Muito confortável E com uma cobertura bem legal Gostei Por ser fluida Eu achei bem legal E base fluida, como eu disse Dá pra construir camadas, né? Se quiser uma coisinha mais rebocinho Coloca ali mais uma vez Umas duas vezes Que dá um efeito mais reboco Mais Do jeito que vocês gostam aí, tá? Eu gosto dela assim Mais simplesinha mesmo Moles, olha Agora são quase meia noite Eu vim com a base aqui Era o quê? Umas 11 horas da manhã 10 horas da manhã Por aí E, ó Ficou assim ainda Acho que ela ainda está super usável Olha Só aqui que saiu no meu nariz Tá vendo, ó? Tá aparecendo minhas manchinhas Mas eu também assuei Meu nariz durante o dia Tava meio agripada Então eu fiquei toda hora Com papel higiênico aqui, né? Mas, olha Eu acho a parte da testa, né? Queijo Tá mais brilhosinha Mas Se eu viesse com pó aqui Tava tudo ok Então eu gostei bastante Dessa base, gente Agora é quase meia noite É 11 horas da noite Então durou aí um dia inteiro Praticamente Top Comenta aí o que vocês acharam Deixa o like do amor Se vocês gostaram do vídeo Comenta se vocês têm algum desses produtos Se vocês têm a base fluida Se vocês têm esse serum Já testaram Eu amei Natura Muito obrigada Por ampliar os tons Do nosso tipo de pele Do nosso tipo de tom Aliás Pele negra Fiquei muito feliz Conheci essa paleta enorme De tons De fundos Eu achei maravilhoso Eu achei espetacular Antes tarde do que nunca, né? Deixa o like Se inscreve no canal A gente se encontra no próximo vídeo Olha no meu Instagram também, tá? Que eu vou deixar lá Uma fotinha Dessa makezinha E é isso Beijo Nesse coração cheiroso A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, tá? Beijo até lá